Finalmente vocês resolveram aparecer, né? Eu não gosto de vocês. Vocês precisam ir embora. Tá tudo gravado. E eu não tô nem aí. Meu pai é dono do condomínio. Galera, a gente acabou de receber uma notificação da câmera de segurança. E sério, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. A gente viu uma pessoa, vocês tão vendo aí também, tá na tela. Uma pessoa chutando a nossa lata de lixo. Ela tava tipo com um envelope na mão. E aí, ó, pela outra câmera a gente viu que ela meio que fez os movimentos aí, assim, pra câmera, né? E deixou o envelope no chão. Só que eu fiquei assustado quando ela voltou. Olha só o que ela fez. Olha isso, gente. Cara, isso não tem cabimento. Isso é uma falta de respeito aqui na nossa casa. Chutou a palmeira, chutou a lixeira de novo. Oi, a gente tem que fazer alguma coisa. Quem que é essa pessoa? A gente não faz ideia. Por isso que a gente pegou a câmera e começou a gravar. Porque a gente quer ver o que é aquilo que a pessoa deixou ali. Aquele envelope. A gente viu que esse cara aí foi embora e deixou esse tal envelope. A gente quer saber o que que tem nesse envelope. Sério? A gente vai ter que falar com a administração do condomínio. Não, não só com a administração. Tem que chamar o Montanha aqui. O Montanha? É isso. A gente tem que chamar o Montanha. Eles tinham que estar aqui. Por que que o Montanha não tá aqui hoje? Ei, Felipe? É folga dele? Tem que botar alguém na folga dele. Esse canal é todo fingido. Com certeza o Face nem é tão assustador assim. Quem tem medo de uma pessoa usando máscara e isso de ficar enchendo caminhão de água. Eles não tem piscina? Pra que fazer isso? Eu acho os vídeos muito chatos. Os desafios nem fazem sentido. Eu nunca gostei deles. Dois, finalmente. Posso falar isso? Eu acho o canal bem fraco. Sem conteúdo. Nem sei como eles ficaram em nono de criadores do Brasil. Inacreditável. Nem tenho mais paciência pra assistir a websérie de 40 minutos. Eu nem consegui assistir esse show chato pra variar vocês. Hã? Pra variar vocês? O quê? Porque o ingresso esgotou muito rápido. Esse show chato pra variar vocês. Ele não conseguiu. Ele queria ir pra variar a gente. Ele queria variar a gente no show. Que absurdo. A gente só recebeu aplausos. Nossa, que absurdo. Cadê, Felipe? Não, eu tô chateado demais e foi embora. Deve ser alguém do condomínio. Deve ser alguém do condomínio. Rafa, Rafa, Rafa. O quê? Rafa, tá vindo. Meu Deus. Ele tá vindo aqui. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não sei, Felipe. Finalmente vocês resolveram aparecer, né? Eu tava esperando ver vocês aqui. Olha só, eu posso saber por que que você tá falando isso da gente? É, por que que tu estoura lixeira? Você tem que fazer essa carta? Foi eu que fiz a carta. E eu tô falando isso de vocês que eu não gosto de vocês. O quê? Mas por quê? É, e por que que tu vem aqui pra falar isso? Porque eu me mudei pra esse condomínio essa semana e eu tava passeando e descobri. Eu vi a casa de vocês, eu reconheci pelos vídeos e eu não conseguia acreditar que eu tava morando no mesmo condomínio que vocês. Eu não gosto de vocês. Vocês precisam ir embora. É a gente que precisa ir embora, os incomodados que se mutem. É, e a gente já tá aqui há muito tempo. É, e agora tu chegou que ia falar mal. É. A gente viu o que que você fez. Vamos dar tudo pra segurança. Tu chutou a palmeira, chutou a lata de lixo. Isso não vai ficar assim, não. E vai ter uma multa muito alta, tá? Porque aqui a multa é altíssima. Tu conhece o multa? Pode mandar, pode mandar. Vocês sabem quem é meu pai? Vocês não sabem quem é meu pai, né? Então pronto. Então eu não vou nem falar pra vocês. Porque vocês que vão ter que se ver com ele. Vocês vão sair sim do condomínio. Eu não gosto de vocês. Eu não gosto do canal de vocês. Vocês são muito bobos. Eu não quero mais saber disso, não. Vocês têm que sair daqui. A gente não vai sair outra coisa. A gente não vai sair. O seu pai tem o mesmo braço do Montanha? É. É, porque tu vai conhecer ele se continuar fazendo isso. Eu acho que o Montanha tem que cercar todo o perímetro. Eu vou ligar pra ele aqui pra ver. Liga pro Montanha. Liga pro Montanha. Ele tá de folga. Felipe, ele tinha falado que queria sair com a namorada. Não lembra disso? Montanha, Montanha. Tu consegue vir aqui rapidinho? Tem uma pessoa aqui que tá atrapalhando. A gente tá chutando aqui a casa. Chutando a lata de lixo. Chutando tudo. As câmeras filmaram tudo. Tudo. Tá tudo registrado. Tá registrado. Essas câmeras aqui pegam tudo. Essa daqui também, ó. Essa daqui também. Aqui, ó. Azulzinho aqui tá gravando. Tá tudo gravado. Isso vai ser levado pra administração do condomínio, tá? É. Ih, eu não tô nem aí. Meu pai é dono do condomínio. Isso, ela tá morando aqui há uma semana. Isso é muito estranho. É tudo mentira. É, ele mente, né? E vocês que vão se ver com o meu pai. Eu não tenho medo de montanha nenhum. Quero ver o tamanho desse cara aí. Nem deve ser tão grande, nem deve ser forte. Eu não tenho medo nenhum. Ele tá desculpando do montanha. Olha só, mas calma. Eu não gosto de brigar. Sério, eu tô me sentindo mal com as coisas que você escreveu. Porque isso me deixa muito triste. Porque ele tá escrevendo coisas, falando que ia vaiar a gente. Só que a gente só faz o bem. Só faz vídeo legal. Só faz vídeo divertido. É, o nosso show tava cheião. Tu não viu, não? Tava uma porção de gente lá gostando. Bateram palma, não, ninguém vaiou. Tu queria ir pro show só pra vaiar. E por que você tá falando isso da gente? O que a gente te fez? Porque eu acho o canal de vocês muito bobo. Esse show, então, é a coisa mais boba de todas. Quem que tem medo desse face? Esse face com certeza é uma pessoa aí. A tia de vocês fantasiada. Com certeza. Eu não tenho medo nenhum. Eu queria ir pra vaiar mesmo. Porque eu acho um absurdo. Vocês estarem como o nono colocado de maior canal do Brasil. Sendo que vocês fazem esse show sem graça. Eu acho isso ridículo. Deus, olha o que ele tá falando. Olha o que ele tá falando, Felipe. É porque tu nunca viu o face que tu tá falando isso. E ele tá falando isso do face. Quando o face aparecer na sua frente, eu acho que... Aqui o guardião com aquelas unhas sinistras, tu vai... Quero ver tu falar isso na nossa frente. Se o face descobrir que ele tá falando isso, é capaz do face ir atrás dele e querer mostrar. Querer mostrar. Ele vai aparecer lá na tua casa. E você vai pedir ajuda pra gente. A gente não vai ajudar, né, Felipe? Não vamos ajudar. Vamos deixar o face acabar com a sua casa inteira. Que eles destroem tudo. Sim, eles destroem tudo. E aí vai juntar o face destruidor com o face guardião. E eles vão lá. Sem contar que... Olha como vocês se vestem. Vocês parecem um chá de revelação ambulante. Esse rosa e azul aí. E outra coisa, tá? Eu já vi o canal de vocês. Eu já vi os vídeos de vocês. Essa casa de vocês é toda zoneada. Toda bagunçada. Parece, sei lá, duas crianças aí. Que bagunçam tudo. Eu não aguento mais. Para de falar isso. A nossa casa... A gente não acha a revelação. A gente não acha a revelação. Só as nossas cores aqui é raio e estrela. E o rosa e o azul. Girafas e tubarões. Fica roxo, que é a cor do canal. Não, transforma roxo, que é a cor do canal. Tem todo um sentido. E a nossa casa é um pouco bagunçada. É porque a gente grava muitos vídeos. Às vezes fica um pouco bagunçado. E olha só, isso daqui tudo é prova. A gente tem prova contra você. A gente vai levar isso daqui pra administração. É. O domínio vai pegar na mão do Montan. E ele vai falar assim, é, não vai... Vou lá na casa dele, vou pegar isso daqui. Então não tem mais. Aqui, ó, o que eu faço com isso aqui. Me dá isso aqui. Não, Felipe, aprova. Volta aqui. A nossa prova que ele corra atrás dele, Felipe. Felipe, ele entrou numa casa? Ele entrou ali, ele entrou ali, ó. Felipe, eu tô com medo de quem será o pai dele. Quase que eu peguei ele. Eu achei que eu ia fosse puxar. O que a gente faz? Será que o pai dele é dono do condomínio mesmo? Não sei. Acho que não. Não, acho que o condomínio não tem dono, né? Só tem administrador. Só que ele deu uma olhada. Porque a gente pode juntar tudo aquilo ali. Acho que pode juntar, mas... A gente pode colar tudo isso daqui, coisa por coisa, com o Durex, entregar na mão do Montan, falar assim, Montanha. Olha só. Acha ele. Vai lá na casa dele. Meu Deus. Isso nunca tinha acontecido. Eu acho que isso tem nome, Phil. O quê? É o nosso primeiro... Hater. É a primeira vez que a gente tem um hater. Muitos fãs já vieram aqui na mansão. A gente sempre atende, fala com eles, com o pessoal. Só que um hater nunca veio aqui. Coisas bizarras já aconteceram também. Já teve muita coisa estranha. Mas isso é a primeira vez... É a primeira vez que um hater vem na nossa casa. Isso não pode ficar assim, Felipe Montanha. Ele tem que deixar alguém aqui de prontidão quando ele estiver de folga. Nossa, Rafa. Fiquei até um pouco chateado assim, sabe? Eu também. Será que isso? As coisas que ele falou... Será que ele tá certo? Uma coisa que eu não bateu muito bem foi que ele ficou falando assim... Eu já assisti o canal de vocês. É porque o hater assiste, né? Ele assiste só pra ficar criticando? Só pra criticar. E ele falou que a gente parece deixar a revelação. E tipo... Sabe? Eu gosto de rosa, você gosta de azul. Gente, eu fiquei muito triste. Se pelo menos você gosta do nosso canal, assiste aqui todo dia. Curte os vídeos. Comenta alguma coisa especial pra gente. Se inscreve no canal pra gente saber. Mas comenta. Comenta alguma coisa que você gosta do nosso canal. Pra tentar deixar a gente mais feliz. Porque depois isso aconteceu, sério. Eu tô triste. Nossa, eu também fiquei triste, filho. Vamos cantar essas provas. Porque tá começando a chover. Tá molhando tudo. Boa. Tem que levantar a lixeira lá. E fazer um carinho na palmeira. A gente plantou aquela palmeira já tem alguns anos. E ela ainda não pegou. Porque ela é uma palmeira filhote. Uma palmeira criança. E ele vai e chuta. E ela não vai vir lá. E aí